Um jovem, rapaz que usava tornozeleira eletrônica, foi morto na frente da mãe. A mãe tentou evitar a morte do rapaz, mas a polícia descobriu que uma moto, que deveria estar lá no pátio, no depósito de apreensões, estava na rua servindo a este crime. As investigações chegaram a um resultado surpreendente que Tiago Mello traz para nós aqui. A cicatriz é consequência de um tiro que atingiu coração, estômago, pulmão e deixou Luciana 17 dias internada. A microempresária foi baleada tentando evitar a morte do filho. Cosme Damião dos Santos Neto estava na porta de casa quando foi surpreendido pelo assassino. Parou na frente dos dois, ele só disse, e aí safado. E deu dois tiros no meu filho, o terceiro já fui para cima dele. Aí ele atirou em mim, derrubei ele da moto, ele saiu correndo, meu esposo saiu na porta com minha filha, minha filha começou a gritar, meu esposo saiu correndo e outros vizinhos saíram correndo. Só que ele pulou dentro da horta, estava escuro e a moto ficou no local. Conseguiu fugir? Conseguiu fugir. Damião era processado por roubo e monitorado por tornozeleira eletrônica. O assassinato dele foi dia 10 de outubro do ano passado no conjunto Renascença 2. Ao reagir, a mãe, Luciane, conseguiu tomar a chave da moto do suspeito, que fugiu a pé. O veículo se tornou peça-chave na investigação. A moto era objeto de apreensão e deveria estar guardada no depósito da polícia civil. Essa moto foi apreendida em 2016, em dezembro, numa boca de fumo na água mineral. Nós fomos atrás do dono, que é um traficante, constatamos que realmente a moto teria sido apreendida na central, encaminhada para a DEPRE. Mandei um expediente para o delegado Fernando Pedro, ele se respondeu, dizendo que a moto teria sido encaminhada ainda pela coordenadora da central, direto para o depósito de bens apreendido. A polícia já sabe que alguém da guarda do depósito ajudou a tirar a moto de lá às escondidas. Essa pessoa está sob investigação. Quanto ao assassinato, o resultado do inquérito surpreendeu. A polícia civil encontrou provas que o autor é um policial militar. Ele teve a prisão decretada no início da semana pela justiça e agora é considerado foragido. O soldado Ivaldo Vieira da Silva Filho é lotado em Avelino Lopes. Segundo o coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a corregedoria da PM foi informada da ordem de prisão, mas até agora não apresentou o militar. O cipó que bate no Francisco tem que bater no Chico. Nós não podemos, uma coisa é você ser prudente e outra coisa é você ser condescendente. Eu não coadumo com crime nem com criminoso. A família pede justiça. Eu só quero é justiça. Eu só quero é justiça.